Saudações, eu sou William Moraes e vou responder aqui para vocês uma pergunta que eu já respondi nos comentários para a pessoa que me perguntou, porque eu já toquei neste assunto, porém, acho que a resposta que eu dei acabou sendo um complemento do que eu já tinha falado antes e acho que é algo que é bastante pertinente para todo mundo que pode ter uma dúvida a respeito e que pesquisa a consciência como um todo e principalmente para quem acompanha os vídeos de experiência de quase morte. Eu mesmo acompanho toda semana, vejo o canal Afinal que Somos Nós, ou quando ele posta, porque não é toda semana, na tentativa de ampliar a minha percepção de como as coisas funcionam. Porém, vocês vão ver que há umas singularidades apontadas por quem perguntou aqui. A pergunta é do Cubo Ciclismo, é um nickname da pessoa, e começa com, pode me tirar uma dúvida? O que você acha dessas pessoas que têm experiência de quase morte, e são muitas, e vão parar em lugares lindos, de muita paz, verdadeiros paraísos, chamam até de céu. Enquanto vocês, projeciologistas, que estão sempre contando relatos de lugares estranhos, cinzentos ou opressivos, sendo esse tipo de experiência a mais comum entre vocês, posso ver isso nos relatos do Saulo Calderon, Wagner Borges, você e etc. Sei que vocês têm acessado lugares lindos, mas seus relatos são raríssimos nesse sentido. Ora, você disse que em uma das experiências mais lúcidas que teve, foi levado por um amparador a um lugar muito distante, e este pediu para você se concentrar no amor de Jesus, momento em que você perdeu o controle e voltou para o corpo, porque não acredita nele. Depois eu comento. Aparentemente você estava prestes a ver algum lugar bonito, talvez algum tipo de céu mesmo. Julgando pela multidão de relatos de experiências cinzas que você tem, e considerando essa experiência que te ofereceu um upgrade, e você rejeitou, não seria melhor acessar lugares de altíssimas frequências, que aparentemente são mais belos e confortáveis, tentando experimentar o amparo daquele ser que quis te levar a Jesus. Lembrando, ele coloca aqui, que entendi que para você o nome Jesus é aproveitado por seres superiores para se conectarem com quem está num tipo de frequência, mas também é usado pelos homens para enganar as pessoas na nossa dimensão. O vídeo citado, para quem não viu, eu vou colocar no final aqui, que se chama Atravessando a Galáxia I, é um vídeo grande, de uma hora e vinte mais ou menos, porque eu precisei explicar muita coisa. E sim, essa experiência aconteceu, e eu realmente não fui para este lugar, porque houve uma perda de conexão. E eu explico para ele. Eu vou ler a resposta que eu escrevi para ele, para ser mais objetivo, depois eu conto o motivo de eu querer ser mais objetivo e fazer um vídeo mais curto. Estou passando por um desafio um tantinho específico essa semana. Mas eu falo disso no final. Primeiro eu vou ler a resposta que eu dei a ele. Olá, eu respondi isso em vídeos antigos, não sei precisar qual. Então vou resumir e complementar aqui. Uma experiência de quase-morte é bem diferente de uma saída natural, não forçada, que acontece comumente todas as noites. A pessoa vai para mais longe e por vários motivos, quando há uma experiência de quase-morte. Incluindo vislumbrar um ponto do qual não voltaria. Para começar, o corpo está fragilizado. Nós, eu, você e todos, projeciologistas ou não, que saímos ao adormecer, apenas estamos ancorados aqui com mais força e vamos para camadas, dimensões, faixas mais densas parecidas com a qual frequentamos no dia a dia. Isso quando não estamos vagando por aqui mesmo, na camada mais próxima, chamada de troposférica por alguns, conscientes disso ou não. Sobre ser mais interessante e ir para longe, como eu gostaria, mas não posso mentir e fingir que aceito conceitos, ou que conceitos não me afetem. Tenho as minhas limitações e trabalho nelas. O meu psicológico é o meu maior desafio, porque no plano astral, o corpo espiritual, o corpo astral, que também é chamado de psicosoma, que é o corpo psicológico, é a imagem que eu tenho de mim mesmo, e não apenas estética, é uma imagem de constituição, do que me faz ser quem eu sou, ou quem eu acho que sou. E termino dizendo, honestamente, acho que ir para mais longe e para paraísos é melhor para quem vai. Mas ficar por aqui e ajudar pessoas que estão aqui, sejam elas assediadores ou assediados, é melhor para tais pessoas. Ou seja, é muito mais vantagem para muito mais pessoas, incluindo também quem vai amparar, no caso, seja uma pessoa com lucidez ou não, porque muita gente presta muito serviço sem se lembrar, sem ter consciência, inclusive, de estar fazendo isso. Então, é um bem coletivo maior, porque é onde estão as pessoas que mais precisam. É muito mais útil estarmos por aqui, assim como estarmos no plano material, onde podemos ajudar muita gente também. É como se estivéssemos em campo, somos agentes em campo. E eu termino dizendo, de fato, que espero ter ajudado a te dar um vislumbre melhor da questão. E vou complementar a resposta que dei a ele, que já é um complemento de algo que eu venho falando aqui no canal. Tem outra questão, e falo por experiência própria. Quando você tem muitas experiências em lugares maravilhosos, você não vai querer voltar para cá. No caso de experiências de quase-morte, em muitos casos, a pessoa tem a escolha de voltar ou não. É como se houvesse uma alternativa, uma chance é oferecida. A própria experiência pode ser uma questão de, um acesso que a pessoa tem, de avaliar e falar, você quer voltar, continuar com esse projeto de vida? E por isso também vão para mais longe. Não apenas. Vou falar mais sobre isso também. Quando você está aqui e tem que ficar aqui, nem há uma condição para você sair daqui, seu corpo não está morrendo, não tem uma brecha de ruptura, prestes a acontecer ou acontecendo. Nem sempre é tão interessante que a pessoa lembre de ter estado em tais lugares ou até de não estar em tais lugares, porque ela não vai querer voltar para cá. É simples assim. Falo por experiência própria, porque quando eu comecei realmente a estudar a projeção astral aos 19 anos, facilmente eu trocaria uma realidade por outra. E não é o propósito. Nós estamos aqui por vários motivos e às vezes não percebemos. Então, para que não haja esse deslumbre, essa mudança de foco, assim como ver pessoas amadas de outras vidas, é evitado porque, senão nos comprometemos, não nos comprometemos com a vida aqui. Queremos o que é muito mais forte para a gente. E outro aspecto de quando se tem uma experiência de quase-morte e se vai para longe, também tem a ver com o fato de que o corpo vai passar por um processo de restauração mais intenso, talvez. Também tem o fato de que talvez não fosse uma experiência de quase-morte. Poderia se tornar uma experiência de morte sem retorno. Assim sendo, a pessoa vai para mais longe até para que haja esse distanciamento e uma facilidade maior de se desvincular do drama que vive aqui, da trama que o prende aqui. Prende, entre aspas, porque conecta. Acho que é a melhor palavra. Porque prender fica parecendo que estamos numa prisão e não é isso, é oportunidade. Então, quando a pessoa escolhe voltar, mesmo sabendo que tem aquele lugar lá, ou quando alguém fala, você tem que voltar, há um motivo para essa pessoa ter tido essa experiência. Não é à toa ou em vão, mas são casos específicos. Mas, na grande maioria, se vocês prestarem atenção, o Carlos mesmo, do canal Afinal O Que Somos Nós, sempre pergunta se houve uma mudança de curso, um alinhamento, como se a pessoa estivesse se enveredando por um caminho que não é o mais interessante para ela em termos de aprendizado. E aí ela acaba tendo esse vislumbre que se dependesse dela, em alguns momentos ela ficava lá, reforçando o que eu falei aqui, e é falado que ela tem que voltar. E ela volta com essa consciência de que há mais do que isso aqui. E muitos não têm muito como contestar. O último relato que tem lá, em três partes, pelo menos foi o último que eu vi, é um relato muito forte de uma moça que fala da experiência do pai dela, e dela também, porque há um momento no qual ela está orando, e o pai dela, que está numa situação bem complicada, porque era uma pessoa que fez escolhas bem difíceis na vida, ele não estava num lugar legal, ele escutou palavra por palavra que ela disse. Então, é uma coisa que, para quem passa, não tem como contestar muito de que existe isso. E é tudo muito interessante estudar todos esses aspectos e cruzar a informação. Então, está certo acompanhar relatos de experiência de quase-morte, de projeciologista, seja quem for, para cruzar informações e ver o que tem aqui, o que tem lá. E acredite, a grande maioria não vai direto para lugares magníficos. Há um processo de adaptação de camadas bem próximas daqui, é muito comum. E, é claro, também tem aquelas experiências ruins, nas quais a pessoa não quer ficar naquele lugar, mas não tem muito como sair dali imediatamente. Não tem como simplesmente falar não quero. Precisa haver toda uma transformação. E, novamente, volto a dizer, muitas pessoas que estão aqui ajudam essas pessoas que estão lá. se tornam agentes, porque é muito mais fácil para alguém que está no meio do caminho ir para uma camada mais densa, porque já está acostumado com uma certa profundidade e vai, com mais facilidade, conectados por energias superiores que vão ter acesso. Essa pessoa acaba sendo uma ponte. E o mesmo acontece aqui no plano físico e em camadas um pouco próximas daqui. Então, esse é um reforço de que tudo tem uma razão de ser. Podemos encontrar essas respostas sozinhos, intuitivamente. Eu nem sei se é sozinho, porque a gente acaba captando. Ou a gente pode perguntar para pessoas que já olharam um tanto do lado de lá, como eu, no caso. Deixem suas perguntas. Eu vou dar aqui a minha opinião. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Estou trazendo a visão que eu tenho, que talvez seja suficiente para você no momento. Faça sentido e complementem o seu quebra-cabeça, porque é isso que a gente está montando aqui. Tentando mapear como tudo funciona em todas essas camadas diferentes pelas quais, provavelmente, nós teremos de passar ou já estamos passando. E são muitas. Não são poucas, não. Bom, aqui é uma oportunidade. Mesmo assim, é desafio. É pesado, sim. E é. Eu mesmo estou passando por uma semana. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Há dois dias atrás, no dia 26, eu estava treinando e um movimento em vão de um moço que tinha que me amparar depois que eu fazia uma parada de mãos e caía sobre os pés dele apoiados. Ele apoiaria a minha lombar para eu descer bonito, graciosamente, feito uma aterrissagem depois de girar, bem bonito. Ele apoiou no lugar errado nas minhas costas, acontece, e deu uma forçada, o que não seria um grande problema. Não fosse o fato de que há uns quatro anos atrás eu fui diagnosticado com hérnia de disco. Para quem tem, sabe como é. A hérnia de disco é uma deformaçãozinha que acaba invadindo um espaço que força o nervo, aperta os nervos, por exemplo, o nervo ciático. E aí você perde mobilidade, no meu caso, da perna direita não está dando nem para apoiar. E a dor é excruciante, parece realmente que quando há uma fisgada sobe pela coluna, parece que está arrancando a gente do corpo, a força. Então eu não dormi de domingo para segunda de tanta dor, fiquei de madrugada, estava na casa da Marina porque treinamos lá perto. Passei a madrugada com gelo, no frio, com gelo na lombar. Na segunda-feira eu comecei a melhorar por causa até de exercícios, porque a fisioterapeuta disse que não tem jeito, a dor tem que ser encarada do jeito certo, claro, porque quanto mais evitamos a dor ou mexer, mais tempo vai durar. Então eu estou aqui com certa dificuldade, sentado, ontem eu fiquei na cama o tempo todo, fora o tempo que eu estava fazendo exercício da fisioterapia, e hoje eu já fiz um bom bocado, mas está bem, bem ruim. por isso eu vou encerrar aqui e agradeço a todo mundo que mandar dicas, eu recebi muitas por e-mail porque eu mandei para o pessoal do grupo, não tivemos a interação de segunda-feira, a aula, porque não dava para ficar sentado, eu realmente não estava conseguindo me mover, cada movimento mínimo tinha chances dessa tração que era bem complicada. E me mandaram várias dicas, algumas ajudaram, complementaram o que eu peguei com a fisioterapeuta e tem ajudado. O problema é que eu tenho quatro eventos esse mês, daqui a quatro dias eu tenho um, começa, em setembro eu tenho quatro eventos, às vezes temos só apenas um, nesse nós temos quatro. E aí eu espero me recuperar para trabalhar neles. Provavelmente não vou conseguir apresentar, ou então terei que adaptar as apresentações mas tem várias atividades que podem ser mantidas, eu vou mais como um coordenador provavelmente. Não sei como vai ser, espero melhorar porque eu nunca tive uma crise tão grande assim, já vi minha mãe que tinha passar muito tempo na cama, a vida inteira, o caso dela era bem crônico e a primeira vez que eu tenho, antes foi só um desconforto que acabou passando, porque acaba passando, tem os momentos de crise. Então é isso, espero melhorar, sábado tem vídeo, eu gravarei, estarei em evento, mas eu gravarei um vídeo de relato, eu ia até gravar um vídeo de relato bem interessante que eu tive nessa madrugada que eu não dormi praticamente, porque eu fui deitar três horas da manhã, na verdade eu tentei deitar antes, não consegui ficar deitado, estava muito dolorido, levantei, fiquei com gelo na sala, e aí eu deitei novamente, era três horas da manhã e dormi até quatro e meia da manhã, foi um intervalo que eu consegui dormir e nesse momento eu tive uma experiência, na verdade duas experiências, extracorpórea, mesmo com dor, e foi uma experiência que tem bastante mensagem interessante, eu acho, eu vou trazê-la no sábado para vocês, então é isso, eu vou agora editar esse vídeo o mais rápido possível, deixá-lo programado para amanhã e deixe em seus comentários, assim que possível eu respondo, eu demorei um pouco para responder os da semana passada, exatamente por causa dessa condição, é isso, estou tentando tirar aprendizado desse momento, porque a frustração é muito grande, para você que está acostumado a fazer algo, como é o meu caso, coisas muito além do cotidiano, do dito ordinário no sentido de cotidiano mesmo, fazer coisas extraordinárias é péssimo, não consegui fazer nem as coisas mais mínimas possível, e tudo cai, impressionante, eu tenho que cuidar da Nix, eu moro sozinho, nossa, dificuldade, mas é isso, mesmo que eu demore uns três minutos para abaixar e colocar a ração para ela e levantar ou trocar a areia dela, eu vou indo devagar, e vou cuidar agora para que eu não faça movimentos que corram esse risco, porque pode acontecer de novo e não quero, eu já sabia disso há quatro anos, tomava todo o cuidado possível, mas nem tudo depende de mim, e acontece, acontece, é isso, obrigado por sua atenção, hasta! Tchau! 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 Tchau!